Bom dia a todos vocês, estou aqui na cidade de Inocência, em um ambiente que está ventando bastante. Aqui é a cidade de Inocência, aí está a igreja, a paróquia católica, aqui é a pracinha, a antena da cidade, aqui é onde o pessoal faz evento aqui, aqui, vim fazer uma orientação a todos os meus amigos sobre a segurança do trabalho, sobre o coronavírus que é o Covid-19, vamos ficar em casa, fica sobre as notícias da televisão e da internet, evite aglomerações de pessoas, evite também de manifestações de pessoas, então vamos ficar sempre atentos aí às notícias da televisão e da internet. A igreja ia lá de novo? A pracinha, a torre, então fica um alerta a todos vocês, evite de aglomerações de pessoas, The A A E Obrigado.